Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal A Luz da Bíblia. Estamos começando mais um momento de leitura da Bíblia, oração, reflexão e crescimento espiritual. Já te convido a deixar aqui um pedido de oração, um agradecimento ou que você tem necessidade que Deus intervenha e haja na sua vida. Se você deixar aqui embaixo nos comentários, a gente vai estar orando por você e pelo que passa dentro do seu coração. Deixe qualquer coisa aqui que você necessita de Deus e eu garanto que Deus vai ouvir o seu clamor e vai atender o seu pedido. Hoje, a nossa reflexão espiritual para você começar o seu dia, sua tarde ou sua noite ou em algum momento que você precisa ouvir essa mensagem é a respeito da bondade de Deus. Assim diz o Senhor para a tua vida. Deus hoje quer dizer para você como as coisas com Deus funcionam, como o relacionamento, como tudo que Deus faz é bom. Tem um projeto, um plano, tem algo por trás que Deus vê na nossa vida ou que Deus te olha de uma forma especial. Que os projetos que Deus tem feito, os sonhos que Ele tem para ti, o que Ele vai realizar a curto, médio e longo prazo são coisas muito amplas, coisas que a gente não consegue descrever, mas que pela misericórdia e a bondade de Deus a gente pode vislumbrar. E a gente tem certeza que não é um dia aleatório, não é um momento, não é um altos e baixos que vão definir o nosso futuro. Mas Deus tem sim, hoje, convidado você a acreditar que Ele dirige os teus passos e que o projeto de Deus é muito grande e as perspectivas de futuro são incríveis. E Deus quer dizer para você justamente através dos Salmos 34, versículo 1 até o versículo 8 que Deus tem grandes coisas a falar para você, por meio de você, e Ele é operar por meio de cada um de nós. Então, preste atenção no que o Salmos 34 tem a dizer. Diz assim, ó. Versículo 6 Temam, ó Senhor, vocês são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha só que bênção. Eu queria frisar muito claro no sentido da proteção, das garantias, da segurança que Deus tem dado para nós. Olha a bondade de Deus. O verso 7 diz bem claro. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Deus está nos garantindo segurança. Deus assim diz que Ele tem nos protegido. Que Ele tem vislumbrado um futuro incrível para cada um de nós. Que Deus tem guiado da gente em momentos difíceis. Que Deus é literalmente por nós. Quando o salmista Davi fala, a partir do verso 1, que bendirei o nome do Senhor. Que, traduzindo-se, cantarei, falarei, elogiarei. Eu ficaria alegre quando eu ouvir falar de Deus. É uma presença genuína de entender que quando Deus entra na vida da gente, as coisas se renovam. Tudo muda, tudo melhora. Deus tem convidado a gente a experimentar dEle. Da gente buscar incessante. Da gente se relacionar. Da gente viver experiências jamais vistas. Aqui claramente mostram antes das pessoas com Deus. E um depois. E mostra que com Deus as coisas melhoram. Com Deus sempre o pouco vira muito. Com Deus tudo é mais, é melhor. Funciona, acontece. Com Deus os propósitos não são em vão. E o sonho realmente vira realidade. Deus tem convidado cada vez mais a gente a acreditar na sua bondade, na sua misericórdia, na sua justiça. Deus tem pedido, talvez, pra você, homem e mulher, que levanta todos os dias pra trabalhar. Segue toda uma rotina. Enfrenta dificuldades, obstáculos. Muitas vezes descrente. Se vai chegar ao final do dia. Se vai dar certos propósitos. Se vai faltar dinheiro. Se vai faltar alimento. Com muitas inseguranças. A começar a levantar. Olhando pro céu e dizendo. Senhor, o Senhor luta por mim. O dia de hoje eu não sei como termina. Mas eu sei que começa com o Senhor. Senhor, peça que os seus anjos se acampem ao meu redor. Que me protejam. Que eu me sinta segura ou seguro. Que eu possa confiar. Que o Senhor me dirija os passos. Que o Senhor me livre do mal. Que eu veja a tua bondade. E o Senhor nos diz todos os momentos. Eu sou convosco por onde quer que você andar. Eu acho muito interessante. Quando a gente lê os evangelhos. O primeiro evangelho é Mateus. E no capítulo 1 fala da genealogia de Jesus. A genealogia de Cristo. Que começa lá. Terminando na genealogia de Davi. Depois vem Jesus. Mas o nome escolhido. Mencionado após o nascimento de Jesus. É Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Deus hoje quer justamente ser um Deus presente. Ser um Deus conosco. Ser um Deus conosco. Ser um Deus para nós. Nós precisamos entender isso. E o conceito do assim diz o Senhor. É assim diz o Senhor na sua palavra para a minha vida. Deus tem um recado para você. Deus tem uma mensagem com o teu nome. Deus tem planos e projetos que é somente seu. Que te pertence. E Deus está te convidando hoje a levantar. A seguir em frente. A não olhar para trás. E a vivenciar essa experiência. Esse salmo nada mais é do que uma ênfase no que o Senhor é. Deus é bondade. Deus é justiça. Deus é misericórdia. Deus é Deus. E nos convidando com o olhar de fé. Acreditarmos nos dias melhores. A vermos o impossível. Nas mãos do Deus do impossível. A vivenciarmos experiências transformadoras. A enfrentarmos o dia de amanhã. Essa hora que você está saindo. Esse momento que você está decidindo que roubo você vai tomar. Mas pelo poder e pela graça de Deus. Deus está te prometendo lá no final a vitória. Deus está te prometendo o resultado. Deus está dizendo que Ele te guarda. Que Ele te segura pela mão. E que você está protegido. Amparado. E que Ele tem tudo sob controle. Assim diz o Senhor para a tua vida. Eu vou fazer de você hoje uma bênção. Tenha uma bênção com o teu nome. E eu vou entregar para você. Eu vou me relacionar. E você vai ter uma experiência transformadora. Por onde você andar. Você vai ser ricamente abençoado. Deus tem cuidado dos passos daqueles que o temem. E você é um filho de Deus. Um abençoado filho de Deus. E Deus está agindo. Deus quer, para finalizar. Nos incentivar a buscar a Deus em todo momento. A provar do que Deus é capaz de fazer. E a viver essa experiência real. Colocando Deus como Deus. E eu garanto a você. Os resultados. O que é para acontecer na tua vida. A tua história. A direção. O teu momento. O que você está vivendo. Vai ser totalmente novo. Permita-se experimentar Deus. E você verá. Um Deus que você jamais imaginou. Mas você verá Deus. Como você nunca viu. E Deus sendo Deus. Queria convidar você nesse momento. A se apegar justamente nessa promessa. No assíndio do Senhor para a tua vida. E fazendo essa oração. Por os pedidos. Pelo que passa no seu coração. Podermos entregar tudo nas mãos de Deus. Para que Deus possa literalmente. Abençoar. Os passos que você der. A direção da sua vida. Os rumos que você tomar. Entendendo que é Deus que cuida de tudo. E o teu futuro. Está nas mãos dele. Vamos orar? Senhor Deus. Pai querido. Pai amado. Obrigado Senhor. Porque a tua palavra é justo e fiel. Porque o teu servo. A tua serva que ouve essa verdade. Vai vivenciar uma experiência totalmente nova. Nos ajude Senhor. A vivermos o assíndio do Senhor. A vivermos o teu propósito. A vivermos o teu sonho. Obrigado. Porque na tua palavra. Mostra o teu caráter. Mostra a tua bondade. Que nós possamos aceitar a tua misericórdia. Que o Senhor haja por meio de nós. E que a gente viva essa experiência. Seja Senhor hoje o nosso Deus. E nós somos o teu filho. E nos dê a tua grande bênção. Ao despedirmos nesse momento. Eu clamo pelo nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que essa palavra seja a verdade na tua vida. E que você tenha inúmeras experiências transformadoras com Deus. Porque assim diz o Senhor. E o que Ele diz. Ele cumpre e Ele faz. Amém.